Pessoal, do canal Brasil Notícias, eu tô de volta trazendo mais informações pra vocês. Hoje é dia 22 de julho de 2020, eu sou Rio Gley Fagundes. Lembrando, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Escuta essa aqui. Globo notifica... Eu não sei, gente, se é Turner que fala ou é Turner. Então eu vou falar Turner, tá? Enfim. Globo notifica Turner, CBF, clubes e ameaça ir à justiça por brasileiro. Gente, a coisa tá feia pra Globinho. Já tá... Ó, eu sei que engraçado, né? Eles querem... A Globo quer obrigar os times, os clubes, né? E... A se curvarem a ela, a força. É monopólio ou não é, gente? Mas vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilhe o like com o Maroto. Perde-se nas notificações, a descrição do vídeo tem conta bancária. Você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. Vamos lá? Ó só. Após a divulgação da tabela das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, nesta quarta-feira, 22, hoje, a Globo afirmou que está pronta para tomar medidas legais cabíveis em uma disputa sobre os direitos de transmissão do torneio. A Globo quer porque quer a força obrigar os times a transmitir com ela. Na lista de jogos disponibilizada pela CBF, a empresa americana Turner Turner, sei lá... Continuando. Sinalizou que pretende se basear na medida provisória 984 editada pelo governo federal em 18 de junho para exibir jogos sobre os quais entende que passou a ter direito nessa data, né? Aquela medida provisória que Bolsonaro foi lá e corrigiu a cagada que foi feita em 2013, né? Também conhecida como a Lei Rei Pelé. Aqui, deixa eu ver. O texto da MP determina que o direito de exibir uma partida é exclusivo do clube mandante. Até então, a Lei Pelé determinava ser necessária a anuência das duas equipes envolvidas. Bom, a Globo enviou notificação à Turner, na qual argumenta que a medida provisória não pode se sobrepor ao contrato que está em vigor com os clubes, válido até 2024 na maioria dos casos. Detalhe, gente. Detalhe. 2024. A Globo, do jeito que vai, parece que não passa de 2022. Quer brigar por um contrato de 2024. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Ah, meu pai. Continuando. Aqui, esse não é o entendimento da Turner e de algumas das principais agremiações do país. A mesma notificação foi enviada ao Red Bull Bragantino, que ainda não assinou o contrato de transmissão com nenhuma empresa, a CBF e aos oito times que possuem acordos com a Turner em TV. Fechada. Atlético, Curitiba, Fortaleza, Palmeiras, Santos, Ceará, Bahia e Internacional. A atitude foi tomada pela Globo como uma forma de advertência aos clubes. Apoiado na MP, o Flamengo decidiu transmitir em seu canal do YouTube Jogos do Estadual do Rio, que disputou como mandante. Isso fez com que a emissora carioca, esse indice, unilateralmente o contrato de transmissão do torneio, que ia até 2024. Quer dizer, o Globo, né, dançou nessa daí. Nas dez primeiras rodadas, a Turner escolheu treze jogos para transmitir, baseado nos confrontos em que tem contratos com o time mandante. No primeiro final de semana do torneio, por exemplo, ela avisou a CBF ter a intenção de exibir Palmeiras e Vasco no Alias Parque, em 9 de agosto. Como possui acordo apenas com o Palmeiras, não poderia mostrar a partida segundo a legislação vigente na data da assinatura do contrato. Ou seja, a data antiga, a legislação antiga. A legislação antiga obrigava os times a aceitar a Globo como transmissora única, absoluta. Vocês estão entendendo? Ou seja, o monopólio era da Globo, tudo era para a Globo, tudo acabava na Globo, que se danasse todo mundo, o negócio era enriquecer a Globo. E aí, finaliza aqui a matéria. A matéria, vocês prestaram atenção, gente, que a Globo, ela está entrando em desespero. Agora, você imagine o que é uma emissora transmitir um futebol, que deveria ser um esporte de alegria, um esporte de descontração, ali, tá? Você imagine a emissora transmitir aquele futebol, sabendo que ela conseguiu transmitir aquilo ali, contra a vontade dos times. Sem contar contra a vontade da maioria dos telespectadores também, né? Porque todo mundo está... A verdade é essa, gente. O jogo transmitido pelo SBT foi um jogaço, né? Todo mundo gostou da transmissão, bombou ali no SBT. Provavelmente o SBT, pelo que Silvio Santos andou dando a entender aí, vai investir também, provavelmente, quem sabe até no... Ele entre nessa do Brasileirão também, no Campeonato Brasileiro, né? Enfim. Deixa eu ver aqui, gente. É o Brasileirão ou o Brasileiro? Deixa eu ver aqui... Campeonato Brasileiro, é o Brasileiro. O Brasileirão é o Brasileiro. É o Brasileiro. Então, você vê, a Globo, literalmente, ela está tão desesperada que ela está fazendo igual o PT faz. Perde o poder, mas quer continuar na marra, dominando aquilo que ninguém quer que ela domine. Gente, na boa, cara, eu acho um absurdo essa ação da Globo. Os times não querem que ela transmita o futebol. A CBF também parece que não anda muito animada com as... Cara, e ela fica igual aquele moleque, sabe? Aquela criança que... Sabe? Aí, eu quero, eu quero me dar, me dar, se não me dar, eu vou dizer pro seu pai, eu vou dizer pro seu pai. Conta tudo pra sua mãe, Kiko. Cara, a Globo tá parecendo uma criança birrenta, gente. Agora, por que que ela tá tão desesperada assim? Vocês sabem que o... Ó, ela perdeu o campeonato carioca até 2024 do contrato. Dançou, já era, acabou. Cara, provavelmente no próximo SBT de novo. A Globo tá perdendo a questão também dos seus atrezes e atores. Então, um monte de demissão, grandes nomes aí da emissora. A Globo provavelmente vai perder a Fórmula 1, né? A Band já está conversando com a... Já está conversando ali pra ver se... A F1 já tá negociando com a Band. Aí, segundo consta, existem já algumas... Algumas conversas, algum... Já jogaram algumas coisinhas aqui. E a Globo até agora não se manifestou. Eles têm que fazer isso até logo, né? O contrato aí da Globo vai vencer. A Globo tem dois problemas. A Globo tem a queda na audiência, que tem literalmente desbancado ela. A Globo tem a perca de anunciantes, né? Que é o que também tem prejudicado. E aí vem mais outro grande problema. Eu falei dois, eu falei, não vem mais um. Ela tem que quitar a sua dívida com a União. Que é o que vai garantir ela renovar a concessão. Se ela não paga o que ela deve ao governo, ela não renova a concessão. Se ela pagar, ela renova. O único problema, gente, é que do jeito que as coisas estão indo pra Globo, vai ser difícil ela pagar essa conta. A Globo passou tanto tempo procurando derrubar o presidente Bolsonaro, que ela poderia ter ocupado esse tempo em tentar juntar dinheiro, ganhar, arrecadar dinheiro pra pagar essa conta. E eu falo pra vocês, se a Globo tivesse tido uma postura honesta, não tivesse feito a palhaçada... Porque o que matou a Globo foi duas coisas, gente. Duas coisas. Primeiro, o jornalismo da Globo. A Globo, como dizia o meu pai, né? O peixe morre pela boca. A Globo meteu tanto a pena o presidente. Tentou tanto derrubar o presidente. A população foi se cansando, foi vendo as mentiras e foi... Ela acabou se prejudicando. Depois você vê as novelas sem conteúdo a alguém, que era outro. Era duas partes da Globo que tinha bastante bop. São as novelas e era o jornal. O Globo perdeu credibilidade nos dois contos, que era aquela mais, né? Enfim. E aí foi dançando, foi dançando, foi dançando. Tá afundando. Agora, ela briga aqui pelo contrato, né? Ela briga por esse contrato de transmissão pra... Pra poder... Como é que se diz? Ela briga pra transmitir esse futebol no desespero. Porque vocês viram que a maioria, boa parte dos anunciantes, foram anunciar no SBT. Gente, segundo o consta, foi mais de 40 milhões de reais que a REC. O SBT só em patrocínio. Agora, vocês imaginem o... Isso daí foi o quê? Nesses jogos que nós tivemos aí do SBT. No final do campeonato. Agora, você imagine um campeonato inteiro. São vários jogos, são várias partidas, mandante, ida e vinda, né? São várias partidas num campeonato inteiro. Então, você imagine, 40 milhões em um, 40 milhões em outro. Quanto é que não vai dar esse total no final das contas? Uma fortuna. E é uma facada muito grande. A Globo, quando ela fez aquela pressão em cima do Flamengo e foi lá e fez que ia na justiça e depois rescindiu o contrato, ela achou que o pessoal ia correr atrás dela. Ninguém correu. Gente, ninguém quer apresentar na Globo futebol. Eu mesmo, eu falo pra vocês, eu parei de assistir futebol na Globo faz muito tempo. Muito tempo. Eu, hoje, só assisto futebol, vou assistir futebol se eu for assistir futebol. Agora, quando voltou, veio pro SBT. Agora, eu vou começar a assistir futebol, né? Se o brasileirão, o campeonato brasileiro, vim pra o SBT, o SBT conseguir essa façanha, eu vou assistir. Se for passar no YouTube, como fez na Flamengo TV, eu vou assistir no YouTube. Na Globo, eu não vou assistir. Até porque nem Globo aqui em casa tá funcionando mais. Então, é isso, gente. Globo desesperada, na marra, quer que os times continuem querendo, sem querer, na... Ficarem, né? Ela quer deter o monopólio das transmissões na base da marra, sabe? Enfim. Bom, canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Isso é um desespero.